Olá, amados, tudo bem? É Juriene do canal Orquídea e Fé. Como vocês estão? Hoje eu vim fazer uma visita aqui no orquidário da minha amiga, uma das inscritas do canal, mostrar para vocês, pessoal, a quantidade de floração e enraizamento que ela está tendo aqui no orquidário dela. Gente, eu fiquei maravilhada! Eu quero mostrar para vocês, e no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês o que ela tem utilizado para alcançar esses resultados maravilhosos. Talvez você está aí procurando algo para colocar aí no seu cultivo. Eu vou mostrar aqui como ela está conseguindo essas florações maravilhosas e o enraizamento. Perfeito, tá? Eu já te convido, se você não é inscrito, se inscreve, viu? É muito bom ter você aqui no canal. Você tem sido bênção a vocês, os nossos inscritos, já há bastante tempo. Que tem nos acompanhado em todo esse processo do canal, tá, pessoal? Gratidão sempre! Então, fica ligadinho, deixa já o seu like e vamos lá conhecer um pouco aqui do orquidário de uma das nossas inscritas. É a Cristina, ela não quer aparecer no vídeo, mas deixou a gente aqui bem à vontade para mostrar essas lindezas, tá bom? Vamos lá? Olha, essa lindona aqui que eu já mostrei para vocês é a Valkyriana. Olha que coisa linda! Ela está plantada aqui numa casca de hiperoba. Que lindeza, pessoal! E essa aqui também que eu mostrei é uma nobilho. Olha que coisa linda! Eu tenho um vídeo aqui mostrando para vocês a diferença entre Valkyriana e nobilho. Dá uma olhadinha aí na nossa playlist e você vai conhecer a diferença, porque muita gente não conhece, não sabe. Mas já vou deixar aqui um spoilerzinho rapidinho. Dá uma olhada nesse labelo da Valkyriana. Olha aqui! Bem abertinho, tá vendo? E olha no bilho. Fechadinho, ó! Dá uma olhada no vídeo e você vai ver as diferenças e como é o cultivo delas aí no vídeo que nós temos no canal. Pessoal, esse lindão aqui, ó, é o dendróbrio anósimo dela, já aberto e diversos outros botões. Olha esse aqui, pessoal, que coisa linda! Gente, tá perfeito! E lá na frente, ó, o Albo. Olha só que perfeito, pessoal! Lindo! Os meus estão em botões, mas ainda não estão abertos. E olha que princesinha mais linda essa aqui, ó! Gente, tá muito florido aqui o orquidário dela. Olha aqui que lindeza! Vou passar aqui, pra vocês verem as espatoglotes. Gente, olha que tamanho de folha de espatoglotes! Dá uma olhada nisso! Olha aqui, ó! Minha mão tampa por debaixo dela e em cima, ó! Gente do céu! O que será que essa mulher tá utilizando? Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, no decorrer desse vídeo, pra vocês conhecerem. Olha que lindeza! Olha só! E olha o enraizamento disso! Olha o tamanho dessas tolceiras! Ela só tem tolceira aqui, viu, pessoal? Cristina não gosta de plantinha, não. Tá parecendo a Juriene, né? Gente, olha que coisa linda esse enraizamento! Dá uma olhada nisso! E olha que princesa que ela é! Linda, linda! Dendróbio dela já florindo, ó! Olha que coisa maravilhosa! Esse aqui é o Nobile, né? Vamos mais dar uma voltinha por aqui, pessoal! Raízes é pra todo lado, ó! Muito enraizamento! Muito vegetal maravilhoso! Plantas lindas aqui que a Cristina tem! Olha que princesinha essa aqui! Já está passando a floração, mas ela é muito linda! Olha essa outra! E olha que coisa linda aqui, ó! Dá uma olhada nisso! Olha que botões maravilhosos! Eu quero mostrar pra vocês o enraizamento dessa aqui que tá com botões! Espera aí! Olha, já vou mostrar um pedaço de cá! Olha o enraizamento disso, pessoal! Gente, o que será que essa mulher tá utilizando? É muito... Provavelmente é muito bom, né, pessoal? Porque olha a lindeza! Olha aqui que lindo este... Este tricocentro ceboleto! Olha o tamanho desse vegetal! E olha as artesinhas! Ó! Duas belas artes! Maravilhosa! Essa lindona aqui, ó! É a Virginia Ruiz! Olha que linda essa cateleia, pessoal! É uma cateleia perfeita! Olha, dá uma olhada no vegetal deste oncídio aqui, ó! É o lanceano! Olha que lindo! Olha o enraizamento disso! Ó! Esses cachepôs aqui, ela mesmo faz, ó! Tanto de sanção do campo, como o que ela tem aqui de cabo de vassoura! Olha aqui! Nos cabos de vassoura, pessoal! Olha que coisa linda! Raízes aqui, pessoal, é pra todo lado! Vou mostrar o outro lado aqui! Olha aqui que coisa linda! Tudo cachepô de... Que ela mesmo faz de cabo de vassoura! E o enraizamento, ó! Dá uma olhada nisso! Maravilhoso! Olha o outro lado daquela cateleia que eu mostrei pra vocês que está em botão! Juriene, me diz logo o que essa mulher está utilizando! Vou te mostrar! Olha que linda que está a Celogine, ó! Perfeita, né? Vamos conhecer, pessoal, qual é o adubo que ela utiliza? Olha aqui, pessoal! Em quase todas as plantinhas, você vai ver essa trouxinha aqui, ó! Tá vendo? Ela utiliza, pessoal, o bocache! É um adubo orgânico que muitas pessoas gostam de utilizar! Eu ainda não o tinha conhecido pessoalmente, vi aqui na casa dela, então ela usa o bocache em todas as suas plantas, faz essas trouxinhas aqui, ó! E coloca! E realmente, pessoal, posso dizer pra vocês que dá certo! Eu ainda não utilizo, tô pensando bastante em utilizar um adubo orgânico lá em casa também! Eu já até falei pra vocês que estava pesquisando, porque eu sempre uso o B&G, né? Mas eu tô vendo aqui a beleza que é o enraizamento das plantas com esse adubo que ela tá utilizando! É isso mesmo, né, Cristina? Tá utilizando, então, esse adubo e tá dando muito certo! Olha aqui, pessoal, essa encicla é a coisa mais maravilhosa de linda! Olha que enraizamento, que vegetal perfeito! Então, pessoal, o bocache deu muito certo aqui e eu estou pensando seriamente em fazer testes com esses adubos orgânicos! Vou começar com lá, vou mostrar pra vocês lá em casa depois e vocês vão ver que coisa linda! A Cristina está me chamando a atenção pra algo aqui impressionante! Gente, é impressionante aqui no Goiás! Ela mora aqui também na minha cidade e eu vou mostrar pra vocês o que que floriu aqui na casa da minha amiga com esse adubo maravilhoso que ela tá utilizando! Vem pra cá, pessoal! Dá uma olhada nisso aqui! Pessoal, eu nunca mostrei isso aqui em nenhum dos meus vídeos, porque realmente eu não tenho, porque todos falam que aqui no Goiás é muito difícil de florir! Eu sempre falei isso pra vocês em alguns vídeos! Isso aqui é um simbídeo, pessoal! E olha o que tá acontecendo aqui, ó! Dá uma olhada nisso, pessoal! O simbídeo tá florindo em Goiás! E esse aqui não é o pendente, viu, pessoal? Porque o pessoal diz que o pendente ainda flora em lugares quentes! Porque simbídeo gosta muito de frio, né? Temperaturas mais frias! E aqui em Goiás é bastante quente! Nós temos experimentado alguns diazinhos frios aqui, mas o sol já está estralando, como você está vendo! Então, pessoal, ó! Esse adubo da minha amiga, eu tô acreditando que é bom mesmo, porque ela fez acontecer até floração no simbídeo! Não estou fazendo propaganda do adubo nem nada! Só tô mostrando pra vocês o que dá certo quando eu, no meu cultivo, e de alguns amigos, quando eu estou mostrando aqui! Então, o bocacho deu certo aqui pra ela! Você pode aí contemplar os enraizamentos e as florações maravilhosas! Então, pode ser que dê até pra a gente experimentar algo nesse sentido, né? De adubo orgânico! Eu vou experimentar, não sei se é esse mesmo, mas uma hora eu vou mostrar pra vocês! E eu espero também ter muitos resultados como o dela aqui, tá, pessoal? Queridos, então vamos terminar por aqui! Foi muito bom caminhar com vocês aqui no Orquidário da minha amiga Cristina! Gratidão a ela por ter nos aberto as portas! Foi uma visitinha rápida, mas deu pra conhecer essas lindezas! E olha que princesinha linda essa denfau aqui, olha que linda! Tá aparecendo meio esverdeada aí no vídeo, mas ela é bem amarelinha, pessoal! A coisa mais linda, tá? Queridos, gratidão a você que nos acompanhou até agora! Muito obrigada por estar sempre aqui deixando o seu comentário maravilhoso! Me diz aí se você já conhecia esse adubo, se já utiliza, se realmente tem todos esses benefícios que eu estou contemplando aqui no cultivo da minha amiga! Se for realmente bom ou algum outro orgânico que você utiliza, me diz aqui qual é a sua experiência com adubação, tá? E a Wanda deu até duas mudas, né? Olha aí, ela está me dizendo aqui que a Wanda dela deu até duas mudas com esse adubo, pessoal! É muito bom, então! Então, me deixa aqui nos comentários, me diz se você já utilizou, se é bom verdadeiramente aí pra você ou qual que você está utilizando! Qual que você prefere, orgânico ou outros, mas que você tenha aí realmente um cultivo bacana, tá, amados? Não esquece o seu joinha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, queridos! Até mais! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!